Meu nome é Miles Morales Nós somos o Homem-Aranha Melhor que o Homem-Aranha é um universo deles Então, espera um minuto Há uma equipe elite com todas as melhores pessoas de Spiderman? Estou ok, tudo bem? Segue a teia e entra nesta viagem de arrepiados Você tem uma escolha entre salvar uma pessoa E salvar todo mundo Eu trago isso, Miles Na versão original E na versão portuguesa Eu sou o Lucas Todo mundo me continua dizendo Como a minha história deveria ir Não, eu vou fazer a minha própria coisa